Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor da RBCAD e hoje eu gostaria de ensinar para vocês um comando muito legal do AutoCAD, que é o comando field. O que é o comando field? O comando field é um texto que vai preencher um campo, um atributo relacionado a um objeto de forma automática, tá certo? Você não precisa ficar preenchendo manualmente. Então, como exemplo, eu tenho aqui algumas aplicações. Então, a primeira, vamos supor que eu queira saber a circunferência, a área e o raio desse círculo, tá? Para você fazer isso, você vai clicar no texto que você fez, tá certo? Aí aqui em cima vai ter uma opção chamada field, tá vendo? Você vai clicar e aqui você vai escolher a opção objetos. Aí você vai escolher na opção objetos, tá? Você vai clicar aqui em object de novo e vai clicar nesse botão para selecionar o objeto que você quer. Então, no caso, o círculo. Clicou no círculo, olha que ele vai te dar todas as informações do círculo. Então, eu quero, por exemplo, a circunferência. Aqui no preview, ele vai mostrar já o tamanho. Aqui no caso é o pedimento do círculo, a circunferência. Ele vai mostrar esse valor, 6283. Então, eu posso escolher aqui o formato decimal. Então, por exemplo, quero decimal, duas casas depois da vírgula. Se eu clicar nesse adicionar o formato, eu posso escolher, por exemplo, o separador por vírgula, por ponto, por vírgula, por espaço. Vou deixar com ponto mesmo. aqui, dou um ok e dou um ok. Olha que legal, ele aparece aqui. Então, eu vou escrever metros aqui, metros, tá? A área, eu venho aqui embaixo, dou a opção field, clico aqui para selecionar, objeto, e aqui eu venho na área, tá vendo? A área, 316, beleza, dou um ok. Ó, aparece aqui. Aí depois eu só coloco metros quadrados, né? E o raio? Eu venho aqui no raio, field, objeto, clico aqui no botão e clico no círculo. E aí, eu pego aqui, por exemplo, o raio, rádios, 10, ok? Então, metros. Dou um close aqui, ó. Ó que legal, ele preenche de forma automática. E o legal que é dinâmico, ou seja, ele fica vinculado ao objeto. Se eu alterar o círculo, aqui não mudou nada, né? Mas se eu der o comando regen, ó, ele também não mudou. Pra mudar, você tem que dar o comando, é, update field. Ó, update field. Clica no texto, dá o enter. Ó, ele já, ele já altera de forma automática, tá vendo? Se eu mudar aqui, ó, por exemplo, deixar bem grande e dar o mesmo comando, ó, update field, e clicar no texto, ó, ele muda. Sempre quando você salva e você fecha, ele já muda o, 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 o field, tá? Outra coisa, eu posso também querer saber, por exemplo, o comprimento da linha. Mas ao invés de criar o field dentro do texto, eu quero criar ele já de forma automática. Então, você vai dar o comando, que é o comando field, tá? Field. Então, eu venho aqui em objeto, seleciono, clico aqui na linha. Eu posso pegar várias informações, tá vendo? Eu posso pegar o layer que ela tá, o tipo de material, se for em 3D, o ponto da linha, o ponto inicial e o ponto final da linha, é, várias opções. Então, eu quero, por exemplo, o comprimento, que é o lente. Aqui, ó, lente. Quero duas casas depois da vírgula, dou um ok. Aí, eu clico aqui, ó. Tá vendo o que ele fez? Deixa eu ver o tamanho que tá esse texto. Tamanho 1. Então, eu venho aqui. Ele é um texto. Se eu abrir a caixa de propriedades, ó. Ele é um multitêxte. Vou colocar 1 aqui pra aumentar o tamanho. Tá? E também, se eu pegar e diminuir, dá o comando regen, ó. Ele tem que dar o comando update field. Clico. Ó, ele já muda, tá? Ah, eu quero saber a área, por exemplo, de um heptágono. Mesma coisa. Eu venho aqui, dou o comando, clico duas vezes aqui na área, insiro, field. Venho aqui, ó. Objeto. Clico nesse botão. Ó, 1049. Só que eu quero colocar com vírgula. Então, venho aqui, adicionar o formato. Em vez de separador de cima, eu coloco vírgula. Tá? Ok. E eu dou um ok. Olha só. Ele deixou como vírgula. Tá? Outra coisa interessante, isso é a parte de documentação. Então, vamos supor que eu queira colocar no meu arquivo de impressão, o tamanho do meu arquivo. Eu venho aqui, comando field. Só que eu vou vir aqui em documento. Tá vendo? Documento. Aí, eu tenho a opção de file size. Eu posso colocar em bytes, em kilobytes ou megabytes. Então, eu vou colocar, por exemplo, em kilobytes. Dou um ok. Ó, ele coloca pra mim. Aí, eu quero saber a data do arquivo, que ele foi modificado. Data. Field. Você vai vir aqui em... Data e tempo. Você pode escolher o formato. Então, por exemplo, eu quero o formato só... Esse daqui, ó. Que é a data. D, D, M, M, A. E a hora. Dou um ok. Ó, colocou. E o legal é que se eu der o regen, ele vai atualizando. Regen não. Update field. Tá? Update field, ó. 0.3. Se eu clicar aqui, ó. Ó, 9.17. Então, tem várias opções pra você... Esse 9.17, na verdade, foi a hora que eu criei o arquivo. Tá? Ó, o nome do arquivo. Como ele tá salvo. Clico duas vezes aqui, ó. Field. É... Data, documento. É... Título. Não, título não. File name, desculpa. File name. Você pode colocar só o nome do arquivo, o caminho, ou o nome e o caminho. Então, eu vou colocar o nome e o caminho. Ó. Ó, que legal. Tá na pasta... Na... No hard disk C. Usuários. Grupertão. Área de trabalho. Teste. Exemplos. Field. Nome do arquivo, tá? Ah, eu também, por exemplo... Eu posso também fazer uma coisa interessante, que é o quê? Configurar a parte de impressão. Então, vamos por que eu queria imprimir isso aqui. Dou o comando plot. Aí eu vou configurar aqui, por exemplo, vou salvar um PDF. DWG to PDF. DWG to PDF. Vou colocar no tamanho A4 aqui. Window. Tá? Vou dar um center to plot. E aqui eu vou colocar como se fosse imprimir em preto e branco. Dou um preview. Certo? Ó, as informações. Aí eu vou dar um apply to layout, pra configurar o... Um page setup. Então, dou um cancelar. Se eu vier aqui agora, por exemplo, e quiser saber o tamanho do papel, eu venho aqui, ó, e digito, venho aqui no field, clico duas vezes no tamanho do papel, e eu coloco aqui field, tá? Aí eu venho aqui na parte de plot. Então, por exemplo, ó, paper size. Ó, é o papel que eu escolhi, tá vendo? Aqui eu posso escolher se eu quero também tudo em letra maiúscula, ó, uppercase, tudo em letra minúscula. Suponho que eu quero tudo em letra maiúscula, uppercase. Ó, ele dá o nome do papel que eu usei. Ah, o CTB, que é a configuração de pena, o arquivo de pena. Então, eu venho aqui, ó, CTB, field. É, plot. Ó, no page setup, plot scale, plot date. A última vez, é, o nome de, ó, aqui, ó, plot style table. Então, ó, monocrome, que eu usei preto e branco, tá? Ó, monocrome. Então, existem várias aplicações pra você poder usar o field. E ele também tem a opção de fórmula, né? Eu posso somar os campos. Então, vamos supor, eu tenho aqui, eu vou criar os três linhas, os três comprimentos pra essas linhas. Então, comprimento 1, field. Eu venho aqui, é... Então, aqui, eu vou vir aqui em objeto. Objeto, 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 clico aqui. Então, vou selecionar a primeira linha. Lente. Ok. Eu faço a mesma coisa com a segunda. Clico aqui, ó. Field. Objeto aqui, seleciono. Coloco aqui no lente. Ok. E no terceiro. Venho aqui no field. Seleciono objeto. Lente. Ok. Então, eu quero somar os três comprimentos aqui, na soma. Como é que eu faço? Vou clicar aqui no texto soma. Field. Eu vou usar a opção fórmula, tá vendo? Fórmula, tá? Fórmula. Então, ó, eu venho aqui, eu vou ter que escolher os três comprimentos de novo. Eu venho em objeto. Clico aqui. Venho no primeiro. Lente. Ó. Tá vendo que aqui embaixo tem field expression? Você tem que copiar tudo isso aqui, tá? Copia. E venho aqui na fórmula. E venho aqui, ó. Cola aqui, ó. Ctrl V. Ele vai dar só o comprimento, tá vendo? Aí você coloca o operador matemático. No caso, mais. Aí eu venho aqui de novo em objeto. Seleciono o segundo. Length. Ó. Você não pode copiar aqui no preview. Você tem que copiar o field expression. Dá um Ctrl C. Vem na fórmula. Cola aqui, ó. Mais. Objeto. Vem aqui no botão. Seleciona. Length. Ó. Deu 40.04. Vem aqui, ó. Copia. Vem na fórmula. Dá um Ctrl V aqui. Dá um OK. E aí, ó. Ele vai somar. Tá vendo? Só que eu quero com duas casas. Então, eu clico duas vezes aqui pra atualizar. Ó. Decimal. Duas casas depois da vírgula. OK. Somou. Se você pegar a calculadora, vai dar esse valor. E como eu falei, é automático. Ó. Vamos supor que eu quero diminuir esse aqui. Aumentar esse aqui. E esse aqui, eu vou deixar bem menor. Aqui assim, ó. E se eu dar o comando Update Field. Ó. Eu vou selecionar. Ó. Mudou. Tá? Existe uma variável que é chamada de Field View. Que é... Ela vai configurar a forma que você vai atualizar o Field. Então, vendo aqui no AutoCard, ó. No comando, na ajuda. No comando Field Val. A opção 0 não atualiza. A opção 1 atualiza quando abre. A 2 quando salva. A 3 quando imprime. A 8 quando você dá o comando e transmite. E a melhor que tem é a 16. É quando você dá um Regen. Que é o 16. Então, aqui ó. Eu vou dar a opção 16. Por quê? Se eu der o comando... Vamos supor que eu vou pegar esse círculo aqui, ó. Vou diminuir. Vou pegar esse negócio aqui. Vou diminuir. Ó. Vou dar o comando Regen. Tá vendo que mudou todos, ó. Mudou de forma automática, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse comando eu também desconheci. Aprendi faz umas duas semanas. E eu acho que ele vai ser muito útil pra mim. Então eu tô compartilhando com vocês. Tá certo? Ah, esqueci de falar das coordenadas. Calma aí. Tá muito acelerado. A gente também pode fazer o quê? A gente pode dar as coordenadas pros pontos. Pra quem trabalha com topografia, é interessante. Você vem aqui, ó. Em coordenadas. Tá? Clica duas vezes. Vem aqui, ó. Dá um field. Certo? Field. Você vem aqui, ó. Objeto. 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 Clica no botão. Clica no ponto. Você vai vir aqui em Position. Tá? Position. Ele vai dar pra você. Cordelada X, Y, Z. Só que como já tá em vírgula aqui, eu tenho que colocar por... É... Adicionar o formato, eu tenho que colocar por ponto. Pra não confundir. Tá? Ó. Então, beleza. Dou um OK. Ó. A coordenada tá aqui. Certo? Se você alterar a coordenada do ponto, ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Dar um regen. Ele muda. Tá? A questão é o seguinte. Eu tentei criar um bloco disso e não dá certo. Tá? Deixa eu apagar. Aqui é a coordenada. Deixar só o ponto. Se você criar um bloco disso daqui, ó. Bloco. Pick Point é o ponto. Selecionar os objetos. O ponto e o table. Coloca aqui, por exemplo, como ponto. Ó. Se eu... Criar um bloco, certo? Se eu pegar aqui e movimentar. E der o regen, ó. Ele deixa sempre zerado. Por quê? Ele entende que a origem, a coordenada é 0, 0. Que tá dentro do bloco editor. Tá? Se eu entrar no bloco editor aqui, ó. Bloco editor. Ó. Tá vendo? Entrei no bloco editor. Se eu der o comando ID. Pra ele, a coordenada, ele entende que é dentro do bloco editor. Então, é 0, 0. Certo? Então, eu vou dar certo como bloco dinâmico. O que você pode fazer é o quê? Explode, tá? Ao invés de criar um bloco, você vai criar um grupo. Tá? Você vai selecionar aqui, ó. Botão direito. Grupo. Tá? Ó. Grupo. Cria um grupo. Tá? Ó. Ele vai juntar os dois. Certo? Aí você movimenta. Tá certo? E dá um regen. Aí ele é como se fosse um quebra galho, tá? Certo? Ó. Tá bom? Grupo. Se eu copiar, ó. E movimentar. Esse aqui. Esse aqui. E esse aqui, ó. Dá o comando regen, ó. Ele fica vinculado. Cada... Cada field fica vinculado a um ponto. Tá? Então é isso, pessoal. Agora sim. Finalizou, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, postem aí nos comentários. E bons estudos. Tchau. Tchau.